O Ministério da Educação determinou que instituições federais retomem as aulas presenciais no mês de janeiro, viu? Mas aqui em Mato Grosso do Sul, o cronograma de atividade é outro. A repórter Kelly Martins conversou com o diretor da UFMS do campus aqui de Três Lagoas e tem mais informações sobre este assunto. A portaria foi publicada na última semana e determinava o retorno das aulas presenciais a partir do dia 4 de janeiro nas instituições de ensino superior. A medida foi criticada pelos reitores que alegaram a necessidade de haver uma análise da pandemia no local antes de reabrir as salas de aula. E sobre este assunto, então, eu vou bater um papo com o diretor da UFMS aqui de Três Lagoas, o Osmar Macedo, que está aqui ao meu lado. Osmar, então há a possibilidade de que as aulas sejam retomadas presencialmente a partir do mês de janeiro? A nossa universidade, particularmente, uma das primeiras universidades do país a adotar o plano de biossegurança e atividades online logo na sequência ao anúncio da pandemia do coronavírus, nós somos uma das únicas universidades que estamos conseguindo concluir o ensino de 2020 dentro do planejamento. Então, no próximo dia 5 de dezembro, a gente estará encerrando todas as atividades que foram possíveis de serem realizadas de forma online, de modo que o nosso calendário está em ordem e essa portaria não nos afetou de imediato para o mês de janeiro. Em janeiro, está programado aqui as férias para os acadêmicos e férias aos servidores, de tal forma que nós temos um prazo ainda para analisar essa situação. Então, no cronograma da UFMS, quando então serão retomadas as atividades e as aulas? Então, nesse processo todo da pandemia, houveram alguns problemas com relação ao SISU. Daí, o Conselho Universitário da UFMS decidiu suspender a entrada de alunos via SISU. Então, em 2021, os alunos entrarão na UFMS só via vestibular e via passe. O processo de vestibular está aberto para as inscrições, os acadêmicos podem se inscrever. Tem um calendário específico ali no site da Prograde, onde explica todos os detalhes, o cronograma, as datas de isenção para aqueles que não têm condições de pagar a taxa. E aí, essas provas serão realizadas ali no final de... começo de fevereiro. E depois sai o resultado final e daí nós teremos condições de fazer matrícula desses alunos para iniciarmos o processo de ensino lá no dia 15 de março. E esse retorno, ele vai ser presencial ou ainda vai continuar sendo online? Como eu disse para você, nós temos um plano de biossegurança. E esse plano de biossegurança, ele não determina se as aulas têm que ser online. Ele diz as condições em que as atividades devem ocorrer enquanto nós estivermos no período de pandemia. Dentro do período de pandemia, nós temos algumas classificações, né? Então, nós classificamos a pandemia em fase 1, fase 2, fase 3. Então, em cada uma dessas fases, o plano prevê o que pode e o que não pode acontecer presencialmente. Então, se lá em março nós tivermos uma situação tranquila, de que o vírus já não existe mais, que estão as pessoas todas vacinadas, estamos com segurança para trabalhar presencialmente, as aulas serão presenciais. Se nós não tivermos essas condições, provavelmente elas devem continuar remotas. Então, só explicando para quem está nos acompanhando, não há retorno dessas atividades no dia 4, somente em 15 de março. Sim, as aulas do segundo semestre começam no dia 15 de março, até porque eu disse para você, o calendário de 2020 nós já estamos encerrando. Os alunos entram em férias, os servidores entram em férias, depois tem o processo de seleção do vestibular e do passe, e aí na sequência a gente faz a matrícula dos alunos e inicia as atividades no dia 15 de março. E aí